Olá, você vai ver no jornal de hoje, transporte, macro projetos para a cidade. Confira mais destaques da 46ª sessão ordinária do ano. Como é que vai ficar? Porque todos os vereadores aqui se manifestaram que nós temos que cobrar elas. Nós temos que fazer com que eles cumpram o contrato à risca. Nós temos que fazer com que volte esse valor de passagem para 3,80. Criar novos polos industriais, como tirar aquela linha de trem ali, criar a estação subterrânea no centro de Osasco. Criar um grande estacionamento ali, retomar a discussão da construção da prefeitura lá e da Câmara de Vereadores. A audiência pública discute mudanças na aposentadoria do servidor. O problema é que se a gente não equacionar esse déficit já, ele vai tender a aumentar cada vez mais. E essa insuficiência de caixa vai agravar em muito aí para o futuro, tá? E Câmara Municipal, regulamento horário dos servidores legislativos. É agora no Câmara Notícias. A gente abre a edição de hoje do Câmara Notícias, trazendo mais destaques da 46ª sessão ordinária do ano, que aconteceu na última terça. Falando sobre transporte, os vereadores Didi e Alex Sá retomaram a questão das concessionárias que prestam serviço e cobraram a instalação de uma CPI. Bom, nós falamos aqui da empresa de hoje, na semana passada, e eu estou aguardando, porque falaram que ia fazer a CPI e eu estou querendo discutir. Eu quero a CPI que possa aprofundar a discussão dos contratos que foi feito e que possa baratear o preço das nossas passagens e que possa dar um transporte de mais qualidade, porque hoje você vê os pontos de hoje tudo abandonado, e dizer o seguinte, eu não brinco em serviço, eu não estou aqui falando as coisas para que as coisas se vão aí de qualquer forma. Eu estou querendo que as coisas se concretizem. Acho que nós não podemos aceitar um contrato de mais 30 anos para as empresas municipais aí explorar. É 20 mais 10, então é 30, né? Então, nós não podemos aceitar isso. Nós não podemos aceitar isso, nós não podemos fingir que nós não estamos enxergando. Os novos vereadores que entraram, nós temos que se reunir com outros mais antigos e rediscutir isso. O Didi falou aqui, mais uma vez aqui, sobre como é que vai ficar. Eu que pergunto, como é que vai ficar? Porque todos os vereadores aqui se manifestaram que nós temos que cobrar elas. Nós temos que fazer com que eles cumpram o contrato à risca. Nós temos que fazer com que volte esse valor de passagem para 3,80, que é o valor que nós entendemos que é justo para a nossa população. Mas, mais do que justo, foi feito um reajuste de forma errada. Foi feito cálculos de forma errada que nós aqui mostramos em audiência pública o que aconteceu. E o tanto é que é de forma errada e que realmente tem que voltar, que o próprio TJ, o Tribunal de Justiça, entendeu que teria que reduzir para 3,80. E o vereador Cláudio da Locadora pediu a parte para fazer suas considerações sobre o tema. Mais uma vez, parabenizar V. Exª, que fez aqui três audiências públicas. Duas. Duas audiências públicas. E, pelo jeito, vamos ter a terceira audiência pública aí. Parabenizar a V. Exª pelo trabalho. O pessoal da... Pessoal não, os nobres vereadores que fazem parte da comissão também. E dizer aqui que eu assinei um projeto de repúdio às duas empresas aqui, como todos os vereadores aqui também assinaram. Então, parabenizar esses vereadores e dizer que cada vereador aqui representa a população da nossa cidade, que está insatisfeita com os serviços prestados pelas duas empresas, Viação Osasco e Viação Urubupungá. Então, essa Casa de Lei, a Câmara Municipal, nós vereadores que estamos aqui, estamos representando o líder, a população de Osasco. E a população de Osasco, eles querem que reduza o valor da tarifa e melhore o serviço das duas empresas. O vereador Alex Sá retomou o discurso e relembrou os problemas levantados nas audiências públicas. Além disso, ele pediu a resposta urgente para o problema. Porque os valores de passagem, ele é abusivo. Comprovadamente isso em audiência pública, que até porque eles não conseguiram trazer argumento e nem convencimento a nós da audiência, a quem representava, e nem muito menos a população. Mal atendimento de alguns funcionários da empresa. Nós encontramos, e não precisa ir muito longe, inúmeros ônibus que infringem a lei de trânsito da nossa cidade. Não parando nas baias, parando no meio da rua, literalmente no meio da rua, para que os usuários desçam, causando acidente e acidente grave. Então, são essas questões e outras mais que nós temos obrigação, enquanto representantes do povo, porque foi eles que nos colocaram aqui. Por que nós não tomamos uma atitude o quanto antes? Aí eu quero fazer esse convite aos vereadores. Nós vamos ou fazer audiência pública o quanto antes, vamos nos reunir com o nosso gabinete e os vereadores que aderiram a essa questão, ou fazer a Tão CPI, que aqui foi falado pelo vereador Tinha e outros vereadores aqui, o próprio presidente também, aderiu a essa questão. Então, que nós possamos fazer isso o quanto antes. O vereador Didi trouxe inúmeros assuntos em seu discurso. Entre os principais, está um requerimento que ele deve apresentar na terça, dia 29, para a criação de uma comissão que discutirá macro projetos para a cidade. E Didi pontuou quais deveriam ser os focos do grupo. Então, vou propor uma comissão permanente de vereadores para que nós possamos discutir a cidade de Osasco como ela deve ser discutida e encaminhar projetos e propor projetos para que nossa cidade possa avançar, possa crescer. Porque a grande questão é investir na educação, discutir a redução dos impostos que é caro na nossa cidade, discutir como gerar emprego. E eu acho que aí você começa a eliminar os assaltos que tem na periferia, principalmente na nossa cidade. E dizer que não é discurso, não é filosofia que fica filosofando, não. É que nós temos que trabalhar isso. E quero propor, quando eu falo em propor uma comissão especial de vereadores para discutir a cidade de Osasco, como criar novos polos industriais, como tirar aquela linha de trem ali, criar a estação subterrânea no centro de Osasco, criar um grande estacionamento ali, retomar a discussão da construção da prefeitura lá e da Câmara de Vereadores. Nós temos que discutir isso, porque senão está lá parada a obra e nós aqui fingindo que nós não estamos enxergando. E qual é o custo que tem aquilo para a cidade, se tem custo, se não tem custo. Então, nessa comissão tem que discutir. Vamos continuar com o calçadão do jeito que ele é? Vamos fazer uma cobertura naquele calçadão? Vamos manter aquela linha de trem ou nós vamos propor com o governo federal, estadual e municipal para que a gente possa fazer uma estação subterrânea e ter uma cidade unificada, Zona Norte, Zona Sul? O que nós vamos pegar aquele terreno do exército e deixar o exército ficar lá dentro do terreno ou então o outro lá propor construir mais 20 mil apartamentos lá? Ou nós vamos brigar para fazer um centro empresarial lá? Pega a Zona Norte, criar um calçadão e outros bairros que tem na nossa cidade? E o vereador De Paula pediu a parte para cobrar a reforma da rodoviária que fica na região central. Sei que V. Exª também defende esse tema, vereador Ribamar. Nós vamos cobrar do prefeito municipal que faça a reforma da rodoviária o mais breve possível. Porque a nossa preocupação, ilustre vereador Didi, a cidade de Osasco é uma cidade importante, que tem aí o segundo PIB do Estado de São Paulo, o nono do país, e a porta de entrada nossa, que é a rodoviária. Esses dias eu fui questionado, eu venho muito do SEASA, venho de trem, desço ali, e uma família me pegou. Vereador, olha a situação que nós estamos aqui com as malas tudo no meio da rua. Então, essa foi uma herança que a administração Rogério Lins pegou, uma herança maldosa, porque nós consideramos que o povo da nossa cidade merece respeito, os nossos visitantes que visitam a cidade de Osasco merecem respeito, e nós estamos aqui cobrando que o prefeito Rogério Lins resolva essa situação o mais breve possível. Falando sobre autismo, o vereador Rogério Santos celebrou a entrada na casa do projeto que institui uma política pública voltada para crianças e jovens que possuem esse transtorno. Só para deixar registrado uma alegria que a gente está, hoje deu entrada, foi lido aqui, um projeto vindo do Executivo, por indicação nossa, de um assunto que a gente já vinha discutindo aqui, na questão dos autistas, que vai instituir no município aqui de Osasco, uma política pública bem específica, com base para poder desenvolver muitos outros trabalhos para essas famílias, para essas pessoas. E eu quero aqui manifestar a alegria do prefeito ter atendido prontamente, junto com a secretária de Educação, e encaminhado para essa casa, esse projeto que agora segue os trâmites para as comissões, e da qual eu já peço para os nobres pares o quanto antes encaminhar isso para o bem dessas famílias e da nossa cidade. E veja em instantes, alterações no regime de previdência do servidor são tema de audiência pública. A previdência complementar. Nós estamos estabelecendo um teto. O teto vai ser o teto do regime geral, para o funcionário público aposentar. Não saia daí, é depois do intervalo. Quem doa sangue regularmente pode estar ajudando uma pessoa que nunca a viu na vida. Ou alguém que acabou de começar a viver. Pode estar ajudando quem já passou por muita história. Ou alguém que ainda tem muitas histórias para contar. Pode estar ajudando quem está torcendo para realizar um sonho. Ou alguém que está torcendo para ser ajudado. Quem doa sangue regularmente pode até não saber quem está ajudando. Mas sabe que está ajudando muita gente. Ministério da Saúde. Governo Federal. A Câmara Municipal realizou na noite de quarta uma audiência pública sobre três projetos de lei que propõem mudanças no regime de previdência complementar do servidor. O evento aconteceu a pedido do vereador Tinho de Ferreira, que preside a Comissão de Constituição e Justiça e reuniu secretários, sindicatos e presidente do Instituto de Previdência do município de Osasco. E o vereador Tinho de Ferreira fez algumas considerações na abertura do debate, ressaltando sua importância. Hoje aqui nós temos o presidente do IPMO, Sr. Francisco. Temos o secretário de Finanças da cidade de Osasco, da nossa prefeitura. O doutor Ivo, que é o nosso jurídico, que são as três pessoas que farão aqui a palestra para poder esclarecer todo esse projeto, que são no total de três, não é, Régio? Três projetos que estão dentro aí para mexer com a vida do IPMO. Eu acho que interessa muito aqui os funcionários, porque aqui estão poucos, pelo número de funcionários efetivos que nós temos na cidade, são muito poucos funcionários que estão interessados em saber o que vai acontecer com a sua previdência. Eu achava que vi um número maior de pessoas, até porque isso cuida da vida e do futuro de cada um desses funcionários que estão aí trabalhando os seus 25, 30 anos para poder se aposentar, para aposentarem, né? E aqueles também que já estão aposentados também. Dando início à série de palestras, Francisco Cordeiro, presidente do IPMO, iniciou sua apresentação relembrando que esses projetos estão em debate há alguns anos. mostrou dados relativos ao setor previdenciário municipal e falou sobre o fundo previdenciário complementar. Então nós vamos discutir hoje a segregação de massa, previdência complementar e pensões. Nós vamos começar com a segregação. A Previdência Social estabeleceu para fazer segregação de massa ou aumentar as alíquotas. Ou seja, a gente tinha que fazer um cálculo atuarial, saber quanto era o déficit que existia na Previdência, e para suportar esse déficit, você tinha duas saídas. Ou separava as massas, a gente separava aquilo que, até aquele momento, passa para a Prefeitura, e sendo responsabilidade integral da Prefeitura, e a outra parte, a parte nova, faria a composição do fundo previdenciário. Então foram criados dois fundos, o fundo financeiro e o fundo previdenciário. E na época nós tínhamos 11.004 funcionários efetivos que faziam a contribuição do fundo financeiro. Hoje nós temos 8.668 funcionários contribuindo com o fundo financeiro. Uma diferença de 2.336. Cerca de mil funcionários, mil e pouco funcionários desses, pedidos na geração da Prefeitura. E uma outra parte, aliás, o número é mais ou menos esse, 1.300 pedidos na geração, e cerca de mil foram aposentados no IPMO. Então vocês imaginam o que aconteceu com esse fundo. Ele perdeu receita de 2.336 pessoas. Quem pediu isoleração contribuía com 33% para o fundo financeiro, certo? 11% do funcionário e 22% da Prefeitura. Quem aposentou, ele deixou de contribuir com 33% e passou a ser uma despesa do IPMO de 100%. Então ele gera uma despesa de 133%. Isso provocou um déficit. Na época nós arrecadávamos para o fundo, eu estou falando sempre no fundo financeiro agora, viu? Não estou falando no fundo previdenciário. Porque o fundo previdenciário, ele é superavitário, ele tem dinheiro, está tranquilo, todos os funcionários que estão lá já tem as previsões deles positivas e ainda com sobra de caixa. Estou falando do fundo financeiro, que é de responsabilidade da Prefeitura. Uma solução da portaria 403, ela permite que a Prefeitura transfira imóveis para o IPMO e com a transferência desses imóveis eu possa aumentar meus ativos e com esse saldo eu possa comprar, a expressão que se usa é comprar vidas do fundo financeiro. Qual é a ideia da lei? Usar um teto. Quem tem acima de 75 anos que está sendo pago pelo IPMO, que é de responsabilidade da Prefeitura, ele passaria a ser pago pelo fundo financeiro, considerando que vai haver um superavit aumentado em relação à transferência de imóveis que a Prefeitura vai fazer para o IPMO. Então, qual é a ideia? É transferir alguns imóveis da Prefeitura para o IPMO, o IPMO vai aumentar os seus ativos e com isso, com esse superavit, ele vai trazer vidas do fundo financeiro para o fundo previdenciário, diminuindo o déficit do fundo financeiro. Está ok? A Previdência complementar. Nós estamos estabelecendo um teto. O teto vai ser o teto do regime geral para o funcionário público aposentar. Então, vai ser de 5.500. Esse será o teto. Quem ganha acima do teto, ou quem passar a ganhar acima do teto, vai contribuir para o fundo de previdência complementar. Vai poupar esse dinheiro. O que ele contribuir? Ele vai contribuir com 8,5. A Prefeitura vai contribuir com 8,5. Vai somar 17% ao mês do salário dele, que excedeu o teto. E ele vai poupar esse dinheiro durante a vida dele. E, no final, ele vai poder transferir esse dinheiro ou para complementar a aposentadoria dele até o salário que ele recebia, durante o tempo que ele é capitalizado, ou ele vai poder retirar o dinheiro integral e aplicar o dinheiro como ele achar conveniente. Você tem... Aí eu sou uma diferenciação de singulares e multipatrocinadas. O nosso será singular. A organização vai ter um estatuto, o conselho fiscal, o regulamento, etc. Só uma coisa importante é o seguinte. O IPMO não vai ter interferência nenhuma nesse fundo de previdência complementar. Ele não vai administrar, ele não vai gerenciar, ele não é papel dele, do IPMO, fazer isso. Hoje, o servidor contribui com 11 e a Prefeitura com 22. O teto previdenciário de 5.531. Então, exemplo, se o sujeito ganha 8.500, o teto é esse, 3.000 é a diferença, 8,5, 8,5, ele vai poupar a somatória desses valores mensalmente. Então, hoje, o que acontece? Hoje, esse dado do ano passado, mas ele está valendo ainda. Nós temos 1.479 servidores, que é 15,48% do total dos servidores, que ganham quase 40% da folha de pagamento. Entendeu? Então, hoje, já é uma carga muito pesada. Então, hoje nós estamos aposentando os cargos de nível superior no IPMO. Toda alteração da lei, quando houve uma alteração, por exemplo, dos médicos, que houve incorporação de alguns valores no salário do médico, no salário base, a aposentadoria, no ano seguinte, dos médicos, dobrou. Aposentávamos com 5.000, 5.000, 6.000, passamos a aposentar com 11, 12. Entendeu? Num ano seguinte. Quer dizer, houve poupança para isso? Não houve. Então, isso vai dar mais liberdade, inclusive ao prefeito, quando fizer a política salarial, saber que não vai estar impactando a Previdência. E você vai ver a seguir. Confira a segunda parte da audiência que debateu mudanças na aposentadoria do servidor. Nós encaminhamos este documento aos senhores vereadores, chamando a atenção na questão da aposentadoria especial, principalmente na questão da Guarda Municipal. E uma medida que deve melhorar o trânsito e a segurança nas madrugadas aqui em Osasco. A gente volta já já. Vem pra biometria, vem, não pode faltar ninguém. A cita tranista na ponta do seu dedo também. A digital de cada um faz a diferença. Vem, você escolhe a dentro e volta muito bem. Por isso mesmo não pode faltar ninguém. Vem pra biometria, vem. Acesse o site da Justiça Eleitoral e se informe sobre a biometria no seu estado. Não pode faltar ninguém. Estamos de volta retomando os destaques da audiência pública sobre projetos que tratam de mudanças no regime de previdência do servidor. Concluindo sua participação, Francisco Cordeiro, presidente do IPMO, falou sobre pensões e lembrou que é preciso pensar em soluções futuras. A nossa regra é estabelecer a pensão para qualquer idade, para o cônjus, tá? E a gente, o objetivo dessa lei das pensões é igualar a lei federal. Nada mais que isso, tá? é isso que tinha para colocar. E dizer que esses projetos eles visam fazer da previdência de Osasco uma previdência saudável. Ela é saudável, ela está muito bem equacionada, né? mesmo que o Pedro não, que a prefeitura não repasse os valores do déficit, nós teríamos caixa para pagar mais ou menos por 20 anos e cobrir esse déficit. O problema é que se a gente não equacionar esse déficit já, ele vai tender a aumentar cada vez mais e essa insuficiência de caixa vai agravar em muito aí para o futuro, tá? Nós estamos fazendo uma previsão, por enquanto nós estamos dentro do prazo, mas o tempo passa, né? Nós temos projetos que estão com dois anos indo e vindo, mas que a gente precisa concluir para que a gente entre nessas novas regras. Depois foi a vez do secretário de Assuntos Jurídicos Ivo Gobato Jr., que veio representando o prefeito Rogério Lins. Ivo repercutiu os dados trazidos por Francisco Cordeiro e falou sobre a necessidade de se alinhar as mudanças previdenciárias ao que já vem acontecendo em todo o mundo. Eu acho que a explanação do Francisco foi bem bem clara e deixou não deixa dúvida da importância desse projeto. Nós não estamos planejando o Instituto de Previdência para amanhã, mas, como ele bem disse, para 10, 20 anos. Isso, eu acho que o IPMO só está na situação que está porque sempre foi pensado assim. Eu sou até meio suspeito para falar, viu, Tinha, porque meu pai foi um dos fundadores do IPMO. Ele foi um dos que à época, estava na Fusã e saiu da Fusã para fundar o IPMO. O Francisco, acho que deve saber disso. Então, sempre foi pensado dessa forma. Em todos os lugares que eu tive até hoje, falar e falar bem do IPMO. É um instituto sólido, um instituto que vai poder garantir, sim, os seus servidores até, espero que, para sempre. A gente teve e vai ter, como bem dito também, uma curva de aposentadoria muito grande na prefeitura. Pelos concursos que não houveram, enfim, por uma série de fatores. e isso, como bem disse o Francisco, vai fazendo com que cada vez mais deixem de contribuir para o instituto e passem a receber. A previsão é que, nesse concurso que foi realizado agora, em 2017, nós tenhamos mais 1.300 servidores aí, no total, nos quadros. isso, lógico, vai dar mais um gasto para o IPMO, mas não é suficiente. A legislação previdenciária está mudando. Cada vez mais a tendência, não só no Brasil, a tendência mundial é que as aposentadorias sejam tratadas de uma forma diferente, para que o Estado não sustente os servidores. E, no fundo, aqui no nosso Instituto de Previdência, quem sustenta são os próprios servidores, mas imaginem isso em nível nacional. Todos nós sustentamos. Então, eu acho que essa busca desse equilíbrio, dessa justiça social, é o que a gente vai tentar fazer com essas alterações. E, acompanhando o debate no plenário, Luiz Carlos dos Santos, que representa o Sindiguardas, pediu a palavra e solicitou a aposentadoria especial para a GCM e fez a justificativa. Nós encaminhamos este documento aos senhores vereadores, chamando a atenção na questão da aposentadoria especial, principalmente na questão da Guarda Municipal. Por quê? Existe na lei orgânica do município que diz que com 25 anos na função, é dado ao direito a aposentadoria. e, no caso da Guarda Municipal, por ser uma função atípica, uma função de risco, insalubre, penosa, não é de hoje que nós estamos solicitando que dê uma atenção especial para a aposentadoria dos guardas municipais. Por quê? O primeiro concurso que houve aqui em Osasco é de 1991. Eu sou do primeiro concurso de 1991. Então, está com 26 anos. Está indo para 26 anos a Guarda Municipal aqui. E foi feita a solicitação no caso da aposentadoria e o que o PMO disse é que não tinha direito. Então, através do jurídico do sindicato, nós entramos com o mandato de injunção, aí saiu uma decisão favorável pedindo para que o PMO concedesse aposentadoria para os guardas municipais aqui de Osasco. O PMO que anteriormente dizia que não tinha direito. Aí o PMO voltou atrás. Falou, não, mas vocês sempre tiveram direito. Aí falou que era direito. Só que daí ele começou a bater numa outra tecla. Só que não é integral e nem com paridade. Aí fomos obrigados a voltar novamente lá. E está indefinido. Parece que não fechou questão e aí o jurídico remeteu à Brasília, ao STF. A questão é séria porque temos muitos companheiros já numa idade avançada. Então tem que ser substituído o efetivo. E é o que nós estamos pedindo. Então tem a documentação aqui que estamos trazendo aos senhores e nos colocamos à disposição, nós enquanto sindicato, nos colocamos à disposição o que precisar de material. Nós temos um fardo material para disponibilizar, para tratar dessa questão. A Câmara Municipal de Osasco regulamentou o horário de trabalho dos servidores legislativos. É o que determina uma resolução publicada na última terça na imprensa oficial. Pela resolução número 11 de 2017, o horário de funcionamento da Câmara será das nove da manhã às seis e meia da tarde, sendo estendido excepcionalmente para eventos oficiais. O texto também cria o regime de banco de horas. Pelo artigo 3, as horas extras trabalhadas devem ser justificadas em um formulário. Caso o servidor queira usar as horas extras, ele deverá fazer por meio de outro formulário, com a quantidade e dias programados, conforme determina o artigo 4. O objetivo da resolução é disciplinar e garantir que os funcionários cumpram a jornada de oito horas diárias e o horário de almoço. O horário será flexível e o servidor pode optar por começar o turno às oito, oito e meia ou nove da manhã. E estão abertas até o dia seis de setembro as inscrições para o Prêmio Professor Inovador, uma iniciativa da Secretaria de Educação que busca valorizar professores da rede municipal. As inscrições devem ser feitas pessoalmente no setor de protocolo da Secretaria, que fica na Rua Eclise Viviane, 126, no centro, às segundas, terças e sextas, das nove da manhã às quatro da tarde. Ao todo serão reconhecidos dezoito professores e receberão prêmios entre mil e quinhentos e doze mil reais, além de um curso de trinta horas. Nos próximos dias, os semáforos das principais avenidas de Osasco deverão funcionar no amarelo piscante, das onze da noite às cinco da manhã. O anúncio foi feito pelo prefeito Rogério Lins em sua rede social. O objetivo da medida é dar mais fluidez no trânsito e segurança aos motoristas que trafegam pela cidade neste horário. Vamos conferir agora como fica o tempo para a Grande São Paulo. As informações são da Climatempo. O estado de São Paulo segue com elevação de temperatura ao longo dos próximos dias. Nesta quinta-feira, a região metropolitana ainda pode amanhecer com névoa, com temperatura baixa e céu nublado. Mas já no período da manhã, o sol vai reaparecer e vai predominar no decorrer do dia. A sensação de frio vai diminuir nesta quinta-feira e até o fim de semana volta a fazer calor no período da tarde. Não há expectativa de chuva. A mínima prevista para a capital é de 14 graus e máxima de 22. Em São Bernardo do Campo, mínima de 13 e máxima prevista de 20 graus. Eu sou Fernanda Lucena e esta foi mais uma edição do Câmara Notícias. Lembrando que ela também está disponível em nosso canal do YouTube. Curta também nossa página do Facebook. Eu fico por aqui, mas encontro vocês na próxima edição. Até lá! Tchau! 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 Tchau!